Acabou aquela história de se referir a S10 como uma veterana do segmento aqui no Brasil. Apesar que isso era algo que gerava muito orgulho naqueles fãs incondicionais da picape, mas ao mesmo tempo irritava muita gente que já não se conformava com a falta de renovação deste modelo. É, mas isso agora é coisa do passado, porque da velha S10 só sobrou o nome, como você vai ver. A nova S10 finalmente foi atualizada para alcançar o padrão atual das picapes e também sem exigir muita análise, acompanhar o ritmo daquela que virou referência no segmento aqui no Brasil, a Toyota Hilux. Por isso, se a gente olha rapidamente para a traseira, dá até para confundir com outras picapes já conhecidas. O mesmo acontece na lateral, com esse desenho mais aerodinâmico, com linhas arredondadas e que crescem da frente para a traseira. Um pacote que trouxe muita imponência para a S10, mas que está bem amarrado com o desenho dianteiro, o desenho que está presente nos novos carros da Chevrolet em todo o mundo, que ficou um tanto desproporcional nos carros de passeio como o ágil e o cobalt, mas que aqui, veja, caiu como uma luva. Afinal, uma frente robusta é o que se espera de um carro com vocação para o trabalho pesado. Mas é aí que temos outra característica marcante desta nova geração da S10 e que, mais uma vez, segue a receita já conhecida da concorrência. A S10 está carregada de detalhes comuns aos carros de passeio. Aqui dentro a S10 está, sim, mais moderna e também com alguns detalhes que conhecemos de outros carros de passeio da marca, mas até com direito a um certo arrojo aqui no conjunto de instrumentos, assumidamente inspirado no esportivo Camaro. Agora você lembra daquele antigo volante da S10, grandalhão? Se transformou nisso aqui, pequeno, moderno, com direito até comandos de som e controlador de velocidade, assim como acontece no Cruze, por exemplo. E isso mudou radicalmente também a condição do motorista, que não tem muito do que reclamar quanto à posição de dirigir. Mas a situação melhorou bastante mesmo para os passageiros e na versão cabine dupla, que agora tem espaço bem melhor para sentar, principalmente com uma inclinação confortável para apoiar as costas. Como você vê aqui comigo, que meço 1,76 de altura, mesmo com o banco dianteiro todo posicionado para trás, ainda sobra espaço razoável para as pernas e o conforto geral é bom. A situação só não é boa para quem senta no meio, que fica numa condição mais elevada e ainda tem uma limitação de segurança. Apesar de todos os avanços aqui, a S10 não traz o apoio de cabeça central. Para quem não engole o exagero de plástico no acabamento, como acontece com a maioria dos carros hoje, a nova S10 não faz muito diferente, é verdade. Em compensação, não dá para reclamar da quantidade de porta-objetos, da oferta de tomadas 12 volts, entre outros cuidados bem-vindos para a família. Agora, a picape tem três versões de acabamento, LS, LT e LTZ, com opções de cabine simples ou dupla, tração 4x2 ou 4x4. Esse motorzão agora tem 47 kg de torque, muito mais força do que a versão anterior. E é isso que interessa para quem realmente vai levar esse carro para o trabalho. Aliás, nesta versão top, vale a sua atenção para a nova transmissão automática de seis velocidades e que ajuda muito, faz com que o trabalho do motor seja muito mais forte em qualquer faixa de rotação. No caso desta versão 4x4, o acionamento da tração integral e da reduzida tem comando eletrônico. O botão fica no console central e essa operação pode ser feita com o carro em movimento, até 120 km por hora. Ou seja, o refinamento geral, incluindo o mecânico, é um fato concreto nesta S10. Por isso mesmo, ela sofreu uma atualização considerável de preço e pode ficar bem mais cara na versão top, com todos os acessórios opcionais que oferece. A realidade da S10 mudou bastante e isso é muito bom, mas os preços também. Para você ter uma ideia, basta pensar na versão flex de entrada, que antes partia de R$ 51 mil. Hoje, os preços começam em R$ 59 mil. E antes que você pergunte, a Chevrolet não pretende atender aqueles que ainda gostariam de comprar uma versão mais robusta, mais barata. Desta vez, a antiga geração realmente vai embora.